Nos últimos meses, Dana White vem tentando com todas as suas forças reforçar o hype do xexê no Hans Atkmaev. Porque é impressionante, em toda santa entrevista que o presidente do UFC concedeu recentemente, escutamos alguma versão de ninguém quer lutar com esse cara. Aí você soma esse lado da promoção com o fato de que o Lobo virou o novo Henry Cerrudo, que desafia todo mundo da categoria, um, dois nomes por dia. E pronto, temos um super-herói na ótica do povo. Alguém que topa qualquer um em qualquer lugar e, ao mesmo tempo, extremamente temido. Só que, claro, a história não é bem assim. Sei, por exemplo, que Gilbert Durinho já deu ok pra essa luta. Assim como o próprio Kobi Kobi, então disse sim publicamente. Então, se os dois primeiros no ranking até 77 quilos estão dentro, doidos pra se beneficiarem da popularidade do Hans Atkmaev, qual é o entrave? O plano da empresa não era acelerá-lo, transformá-lo no novo Habib? Alguma coisa acontece, porque o cara que quer lutar todo fim de semana tá parado desde outubro. A não ser que a empresa não ache, de fato, uma boa ideia emparelhá-lo logo com um top 3. E passa a achar que essa é a tese correta. Afinal, como já disse aqui no canal, o cara tem só 27 anos. E correr o risco de frustrá-lo tão cedo pode simplesmente não valer a pena. Acontece que, ao mesmo tempo, tem um cara fazendo campanha ostensiva pra enfrentá-lo. Falo do Neil Magny, que tá tão chato com essa ideia que o próprio Dana White precisou reconhecer publicamente que ele é o único que tá correndo atrás, pedindo o lobo pros matchmakers. Só que, de novo, então por que a luta contra o Neil Magny não foi anunciada até hoje, sendo que eles já estão se provocando virtualmente há meses? Quando dois querem, dois não brigam? Nesse caso, pode ser que o terceiro participante, aquele que envia os contratos, não queiram. Porque se, por um lado, o Durin e o Covington representam pressa demais, por outro, o Magny, o oitavo do ranking, pode significar demora, estagnação. O Hans até o décimo primeiro. E com uma vitória sobre ele, não avançaria muito. Precisaria, pelo menos, de mais uma. Provavelmente duas vitórias até conseguir o title shot. Sem contar o risco. Magny é um lutador bem duro e, ao mesmo tempo, não é tão considerado assim pelos fãs. Seria aquele bom e velho caso de alto risco e baixa recompensa. Só que o Hans não tá nem aí, tá ansioso, quer se manter ativo. A inércia frustra esse cara, que também ficou aí mais de um ano parado depois que contraiu o coronavírus. A solução me parece que reside no meio termo. E olha só, esse meio termo é sangue novo no topo da categoria e acabou de nos brindar com a melhor atuação da sua carreira. Falo, claro, sobre Belal Mohamed, que dominou o Stephen Thompson no último Fight Night, impressionou o Dana White e agora ocupa a quinta posição no ranking. O bônus é que o ponto forte do Belal, a sua arte marcial mãe, é o wrestling. Exato mesmo o ponto forte do Hans Atkimaev, que, nesse caso, é o wrestling superior. Então, encaixe perfeito pro lobo. No peso médio, não acabaram de casar o Alex Poitain com o Bruno Blindado? Pois bem, o nível de compatibilidade aqui é muito parecido. Belal não traz as armadilhas no chão que o Durinho traz, não tem o cardio e a intensidade do Cobie Covington e muito menos a pegada, o punch do Vicente Luque. Então, considerando que ele é o quinto do ranking e o casamento é bom, na minha opinião, passa a ser médio risco e alta recompensa. Hans Atkima, inclusive, já deu boas-vindas a ele publicando um post dessa luta no Instagram. Na real, foram dois posts. Tinha também um com o Neil Magny e a seguinte legenda, abre aspas. Me dê esses dois caras na mesma noite. Me deixe matar alguém. Vamos lá, Dana White. Belal não se fez de rogado e foi mais um que publicamente aceitou o desafio, abre aspas. Dana White e Sean Shelby, me mandem data e local. Pra ter opções, Belal ainda deu uma facadinha no Cobie Covington, abre aspas. Me pergunta se o Cobie ainda paga acompanhantes pra jantarem com ele no Natal. A frequência do Belal também anima, porque ao contrário do Cobie Covington e do Leon Edwards, caras que lutam muito pouco e são conhecidos por arrastar negociações, o cara é pau pra toda obra. Belal entrou no Cade quatro vezes em 2021, o que faz dele um dos lutadores mais ativos do ano. E só bucha de canhão. Substituiu o próprio Hansat e topou pegar o Leon Edwards em cima do laço, os desafios mais técnicos com o Wonderboy e o Demi Maia. Enfim, acho que a espera pelo retorno do Hansat está cansativa e afeta o produto, a narrativa de que o cara luta toda hora. Até porque ele está 100% disposto a lutar e tem gente topando. Toda semana um dia sim. Sendo que se ele avança no ranking, a tendência é que o tempo entre lutas demore mais, porque o grupo de adversários possíveis fica menor. Então aproveitem agora. Espera um 2022 com pelo menos três lutas do Lobo. E isso poderia começar com o Belal, digamos que no pay-per-view de março, o UFC 272 do dia 5. Vou além. Pra mim, apesar da discrepância de experiência no MMA e no UFC, Hansat pelo encaixe é favorito. Coisa que provavelmente não seria contra os outros top 5. Mas como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa ideia de resolver o problema de inatividade do Hansat e Maiev com o Belal Mohamed, que teve uma atuação maravilhosa recentemente? Acham um bom encaixe ou preferem ver o Hansat com o Durinho, com o Kobe Covington ou com o Vicente Luke ou contra qualquer outro adversário? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha também ajuda muito o canal, propaga o Sexto Round pelo YouTube. E se você quiser nos ajudar a mais, também você concorre às nossas camisas na live dos membros, que vai ser no início de janeiro. participa do nosso conteúdo. É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Não percam também a minha última resenha em que eu falei sobre o futuro do Jake Paul, que pode muito bem ser contra um brasileiro. Aliás, um brasileiro é favoritíssimo para enfrentá-lo na próxima rodada. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. e até a próxima.